E aí gente, tudo bem? Inicionei aqui mais um vídeo pra vocês Hoje, eu e o Mildinho, né Mildinho? Nós viemos gravar um vídeo Arrume-se conosco para os carentes Nós vamos se arrumar pra vocês Vamos mostrar pra vocês Então bora lá Essa aqui é a calça que eu vou usar Essa é a minha Então nós vamos primeiro usar a calça dos carentes Que nós escorremos com ela Nós vamos usar Nós usa por cima do short que nós estamos Depois Nós vamos pegar Nossas camisas que nós usa Que é a camisa de free Pra ninguém ver nossos braços Que nós usa Essa aqui, eu uso essa e ela usa aquela Então bora lá Se arrumar, né Nós vem tirar a camisa Pra ficar mais fácil Uma parte da máscara Nós colocamos as máscaras A minha é essa E a do meu dia é essa daqui Bora lá usar a máscara Eu, ó E eu tenho essa peruca aqui E eu tenho essa perucação E nós Meu rei E tem nossa E também tem nossa Nós fichucar Mas não tá por aí Aqui, gente Eu tenho que vir aqui Mas o meu não tá Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixem muito like Curtem Comentem com a página Se vocês gostaram E arrumem isso conosco Para os carentes Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tchau